Os últimos oito anos são provavelmente os anos mais quentes registrados no nosso planeta. Esse dado alarmante foi divulgado pela ONU nesse domingo, durante o primeiro dia da COP27. Traduzindo do inglês, COP é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, sendo o evento mais importante sobre o tema, já que reúne governos de mais de 200 países para discutir ações efetivas para conter o aumento da temperatura global e as mudanças climáticas. O Brasil participa de todos os dias de discussão. A primeira COP aconteceu em 1995, na Alemanha. O número 27 indica a edição que nós estamos, que desta vez acontece no Egito. A escolha de um país africano para sediar a COP27 é bem simbólica. Embora tenha contribuído pouco para causar a crise climática, a África sofre de forma desproporcional com os impactos dela. De acordo com o Índice de Vulnerabilidade à Mudança Climática de 2018, 67% das cidades africanas correm risco extremo com os impactos do aquecimento global. Entre as 10 cidades mais vulneráveis a choque climático no mundo, 8 são africanas. Agora vamos à COP27. Além da informação de que os últimos 8 anos estão prestes a se tornarem os mais quentes já registrados na história, caso se confirmem as projeções para 2022, o estudo da Organização Meteorológica Mundial ainda indica que ondas de calor extremo, secas e inundações afetaram milhões de pessoas e custaram bilhões de dólares somente em 2022. Todo este prejuízo ambiental, econômico e social tem uma explicação muito clara. Estamos, ano a ano, aumentando a concentração de gases do efeito estufa e o acúmulo de calor. Quanto maior o aquecimento, maiores os impactos. Mas e o Brasil? O que se espera da participação na COP27? Bom, neste ano nós temos uma situação atípica. Como vamos ter uma mudança de governo no próximo ano, além do atual presidente Jair Bolsonaro, é esperado que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também compareça ao evento, já que ele foi convidado pelo presidente egípcio, Abdel Fattah Al-Sisi. Os governadores de estados da Amazônia também terão um estande próprio. Pelo menos cinco governadores do Acre, do Amapá, do Mato Grosso, do Pará e do Tocantins confirmaram a ida ao evento. E ainda teremos a participação de ONGs. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, está coordenando uma delegação de lideranças que vão à COP27 para debater a importância das demarcações de terras, tema que a organização considera fundamental para enfrentar a crise climática. No canal de O Tempo no YouTube e no nosso portal o tempo.com.br, você acompanha, claro, todas as novidades da COP27, que vai até o dia 18 de novembro, com a expectativa de trazer soluções para a crise climática que enfrentamos.